O reitor Marcelo Turini e a vice-reitora Camila Ita voacinaram com o prefeito de Bonito, Josmael Rodrigues, um termo de sessão de uso de espaço físico e de bens móveis da base da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no município. A UFMS está presente em vários municípios e lá em Bonito nós temos um, éramos um campus, né? Hoje nós temos uma base de pesquisa de Bonito, toda uma estrutura predial, de infraestrutura belíssima e nós estávamos usando uma parte pequena do campus, né? Então esse uso, essa demanda da prefeitura de aumentar a capacitação, aumentar a capacidade do uso da questão de infraestrutura da UFMS, da educação, para a inovação, para a questão da desenvolvimento sustentável, que Bonito é um reconhecido internacionalmente pela sustentabilidade. A universidade está no ranking das universidades verdes e sustentáveis do Brasil e do mundo. Então essa aproximação de Bonito com a UFMS e usar uma estrutura da UFMS, gestão compartilhada para a capacitação e aprimoramento da gestão, para nós é fundamental, né? Então é otimizar custo, é otimizar capacitação, otimizar essa inclusão da comunidade dentro da universidade. Então quero agradecer muito toda a equipe da universidade, da Proreitoria de Administração e Infraestrutura, da Pesquisa e Pós-Graduação, que faz a gestão da base de pesquisa de Bonito, e também a equipe da prefeitura liderada pelo nosso prefeito, pela aproximação e pela oportunidade da gente poder juntos construirmos projetos inovadores para o nosso Mato Grosso do Sul e para a região de Bonito. Na cidade, já está sendo realizado o primeiro curso de capacitação de caverna de Mato Grosso do Sul, com o apoio logístico da UFMS. Com o termo de cooperação, a tendência é aumentar ainda mais essa parceria. É um presente para a nossa sociedade, que nós vamos fazer lá uma aula de capacitação de curso, junto com a própria universidade, vai ajudar a gente ali a capacitar o jovem de Bonito, as pessoas de Bonito. Uma parceria que contribui e projeta a cidade em todos os pilares, seja na economia, no social e a base de todo o aprendizado por meio da educação. De acordo com a secretária de Turismo do município de Bonito, o programa de qualificação profissional vem ao encontro das demandas da cidade nessa retomada da economia, no período de pandemia. Nós já estamos observando agora a retomada do turismo em Bonito, então a gente tem demanda de todo o segmento de turismo, desde a área de cursos de qualificação de camareira, atendente, atendimento, cursos também ligados à área da alimentação, de tecnologia, cursos também na área ambiental, então assim, a demanda realmente é muito grande e agora com a parceria junto à universidade, vamos desenvolver essas qualificações na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto